Para fazer o nosso trabalho, eu vou precisar de restos de linha branca, tá? Vou usar essa linha aqui da Anne, um azul marinho, a cor dela é 25,59, aliás 28,59, uma agulha para crochê 1,75 e um pano de prato. Vou dar início ao meu trabalho com a linha azul marinho, tá? Vou dar um nó aqui no meu tecido para começar então a primeira carreira. Tá? A primeira carreira vai ser em ponto baixo, duas correntinhas, introduzo aqui novamente, dou um espacinho, tiro os dois pontos de uma vez, duas correntinhas, introduzo a agulha no tecido, puxo a linha, ficaram dois pontinhos, tiro os dois uma vez, duas correntinhas, introduzo a agulha, puxo a linha, ficaram duas, tiro as duas uma vez. Assim eu vou fazer por toda a extensão do meu tecido. Cheguei aqui no meu finalzinho, agora eu vou arrematar essa linha, depois eu vou esconder direitinho aqui por entre os pontos, vou vir aqui com a minha linha branca agora, tá? E vou introduzir aqui no meu primeiro ponto, tá ok? Vou subir quatro correntinhas agora, uma, duas, três, quatro, deixa eu cortar aqui esse... No meu primeiro pontinho aqui, no meu primeiro intervalinho, eu vou fazer quatro pontos altos, tá? Vou fazer cinco correntinhas, vou pular um intervalinho, tá? No meu próximo intervalinho, eu vou dar início a onze pontos baixos. Aqui eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos baixos, tá ok? Novamente eu vou fazer cinco correntinhas, vou pular aqui um, nesse próximo intervalinho, pulo um intervalo e no próximo intervalinho, vou fazer quatro pontos altos, duas correntinhas. No meu próximo intervalinho aqui, mais quatro pontos altos. Agora eu vou fazer novamente cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer aqui um ponto baixo, dois pontos baixos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Aí eu vou repetir novamente cinco correntinhas, vou pular um quadradinho, no próximo eu vou fazer quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos e assim eu vou repetir até chegar no finalzinho aqui da extensão do meu... Pronto, terminei o meu trabalho. Pronto, terminei o meu trabalho, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, mais duas correntinhas, tá? Aí o que que eu vou fazer? Dentro de cada ponto alto desse aqui, eu vou colocar mais um ponto alto, ou seja, quatro pontos altos. Vou fazer cinco correntinhas, aqui nesses pontos baixos que eu fiz, eu vou pular esse primeiro, no segundo eu vou colocar um ponto baixo, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, fiz nove pontos baixos. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas, dentro de cada ponto alto, vou fazer um ponto alto, Vou fazer duas correntinhas, aqui no meio de um intervalo, entre um ponto e outro, vou fazer um ponto alto, mais duas correntinhas, mais quatro pontos altos. Fazemos um ponto alto, sobre cada ponto alto da carreira anterior. Vai ficando assim, então. Aí, novamente, eu faço cinco correntinhas, nove pontos baixos e faço a repetição até chegarmos no final do nosso trabalho. Terminei o final da minha carreira, vou subir três correntinhas, mais uma correntinha, vou fazer um ponto, Sobre cada ponto alto, quatro pontos altos. E aqui dentro dessa argolinha, do lado dos quatro pontos altos, eu vou fazer mais três pontos altos dentro dela, Formando, então, sete pontos altos em seguida, um do outro. Seguidos um do outro. Tá? Assim. Agora, vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, vou vir aqui nos meus pontos baixos, vou pular o primeiro, aqui no segundo, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos, ok? Vou fazer cinco correntinhas, vou vir aqui no meio, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, ou seja, quatro pontos altos. Aqui do ladinha do meu intervalinho, eu vou fazer mais três pontos altos, totalizando, então, sete pontos altos, ok? Aqui no meio do meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas, pulo esse ponto alto, no próximo intervalinho, vou fazer mais três pontos altos, E mais quatro pontos altos, totalizando, então, sete pontos altos. Aí, novamente, cinco correntinhas, mais sete pontos altos, e eu vou repetir esse processo até chegar aqui no final do meu trabalho. Agora, nessa carreira, eu vou subir três correntinhas, mais uma correntinha. Aqui no meu primeiro intervalinho, eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer três correntinhas, vou pular um, dois, três. No quarto ponto alto, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um seguido do outro. Vou fazer cinco correntinhas, e aqui, novamente, nos meus pontos baixos, eu vou pular o primeiro, vou aqui para o segundo, e vou fazer um do ladinho do outro, totalizando cinco pontos baixos, tá? Quatro, cinco, vou fazer cinco correntinhas, vou vir aqui nos meus pontos, vou fazer no primeiro ponto, um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto, e mais um ponto alto. Vou fazer três correntinhas, vou vir aqui no meu intervalinho, vou fazer dois pontos altos, vou fazer três correntinhas, vou pular um, dois, três. Fiz no quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto, vou fazer um ponto alto, do lado dele, mais um ponto alto, mais um ponto alto, e mais um ponto alto, totalizando, então, quatro pontos altos, um do ladinho do outro aqui, tá? Aí, eu vou fazer cinco correntinhas, vou diminuir novamente aqui nos meus pontos baixos, fazendo cinco pontos baixos, e repetir novamente, como eu fiz aqui, até o final da extensão aqui do meu pano de prato. Na nossa quinta carreira, eu vou subir quatro correntinhas, aqui no meu intervalinho, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Vou fazer três correntinhas, aqui em cima dos meus quatro pontos altos, eu vou fazer mais quatro pontos altos, um ponto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Vou fazer cinco correntinhas, vou vir aqui nos meus pontos baixos, vou pular o primeiro e vou fazer três pontos baixos, um do lado do outro. Assim, vou fazer mais cinco correntinhas, vou vir aqui nos meus quatro pontos altos, vou fazer um ponto alto sobre cada um deles. Vou fazer três correntinhas, vou fazer três correntinhas, aqui no meio do meu leque, eu vou fazer outro leque idêntico a esse, dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. E o restante eu vou repetir igualzinho aqui no começo, três correntinhas, mais quatro pontos altos, um ponto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Assim, eu vou fazer até terminar o meu trabalho. Terminei aqui a minha carreira, vou inserir, arrematei a linha branca e vou inserir a linha azul. Vou subir aqui três correntinhas, vou marcar aqui a terceira correntinha e vou subir mais três. Venho aqui na minha terceira correntinha e faço um picô. Vou fazer um ponto alto, aqui no meu terceiro ponto alto, vou fazer três correntinhas e na primeira correntinha um picôzinho. Vou, vou aqui no meio do meu intervalo, faço um ponto alto, faço um ponto alto novamente, três correntinhas, venho aqui na minha primeira correntinha fazendo um picô. Venho aqui no meu primeiro ponto alto, um do lado do outro, vou fazer um ponto alto, três correntinhas, um picô. Venho aqui no meu quarto ponto alto, faço um ponto alto e agora eu vou fazer cinco correntinhas. Venho aqui no meio dos meus pontos baixos e faço outro ponto baixo, tá? Vou fazer cinco correntinhas, vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, vou fazer outro ponto alto, três correntinhas e faço um picôzinho. Venho aqui no meu primeiro ponto alto, faço um ponto alto, faço um ponto alto, faço um ponto alto, três correntinhas e um picôzinho. Venho aqui no meio do meu intervalo, faço um ponto alto, três correntinhas e um picôzinho. Venho aqui no meio do meu primeiro ponto alto, faço um picôzinho. Finalmente aqui no meio do meu primeiro ponto alto, faço um picôzinho. Finalmente aqui no meio do meu primeiro ponto alto, faço um picôzinho. Venho aqui no meu primeiro ponto alto, faço um picôzinho. Venho aqui no meu quarto ponto alto, outro ponto alto, três correntinhas, cinco correntinhas e aqui no meio dos meus pontos baixos, outro ponto baixo. E assim pessoal, vou fazer por toda a extensão do meu trabalho e essa é a última carreira, então finalizaremos o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, dê um joinha no vídeo se vocês gostaram e até a próxima aula.